Fala galera do canal aqui, quem fala é o Anton Stones e hoje eu tenho um novo vídeo pra vocês E antes que vocês já comecem a pensar em reclamar da porra do microfone Tá na porra da minha boca Cara, só isso que eu tenho escutado nos últimos vídeos O microfone tá baixo, o microfone tá baixo, o microfone tá baixo Porque se eu começar a gritar, aí a situação vai ficar diferente, né? Não, calma gente Então gente, seja bem-vindo ao canal Mais um vídeo hoje aqui pra vocês Tá, mas antes disso aí, se inscreve, deixa um like aí no comentário Provavelmente você já leu o título do vídeo, o que que é sobre Vou tá falando onde pegar plugins bons, VSTs bons E de graça Alguns pagos, mas a maioria é de graça Vou tá falando desse site chamado Plugin Boutique Falei isso certo, Plugin Boutique, falei Muito fácil de achar, vamos fechar aqui Vai aqui no google.com Vou digitar google no google Redundância Caí num pote de redundância hoje Tá, continuando Aí você vem aqui Plugin Boutique O site obviamente tá em inglês, né? Mas nada que isso impeça você de usar Bem, o que que é o Plugin Boutique? É esse website aqui, né? Essa loja online pra você fazer compras De plugins, você pode achar uma porrada De coisa aqui Sério, você pode achar uma porrada De VSTs, plugins, pra tudo que você quiser Agora, o site tá em inglês, não tem carro não Você que usa o Google Chrome, que eu imagino que seja 90% dos meus usuários Tem uma galera que usa Safari Isso dá pra ver a demografia disso E tem uma galera que usa Internet Explorer Gente, da galera da Internet Explorer Google.com Acabou Muito simples Tá aqui no site, não tá entendendo porra nenhuma Botão direito Traduzido pra português O site tá todo traduzido Mas eu vou usar em inglês Só por usar Onde é que... Agora aqui tem uma porrada de coisa É realmente caro É, porque VST é caro Mas Aqui na seção de graça Esse que é o bagulho E você tem várias coisas Você tem Efeitos Você tem instrumentos E você tem um Studio Tools, né? Basicamente são coisas Tá ligado? Extra pra Ganho, masterização e tudo mais Eu vou usar Eu vou pegar, sei lá, aqui Vamos ver o que eu posso pegar Vou pegar um sintetizador de graça Aqui pra vocês Pra gente testar os aqui na hora E olha quantas opções aqui tem Tipo Olha, e é de graça Aí você vai Porra Caralho, realmente tem muita opção de sintetizador de graça aqui Meu Deus do céu Esqueci que tinha tanto Bem, continuando Então eu vou pegar qualquer coisa É, você vai falar Ah, mas não funciona É, é mentira Não Realmente essa porra funciona Vou pegar um aqui pra vocês Só pra gente fazer uma demonstração Vou pegar um bonitinho aqui Não é nem pela praticidade É por ser bonito Eu vi um aqui que parece um Moog Moog Não sei exatamente como se fala Esse aqui Tá E eu vou fazer o seguinte Eu não vou instalar só um não Vou instalar vários Pra você ver como é que essa porra é boa Aí você clica assim ó Adicionar os meus downloads Aí você vai vir pra uma página Onde você tem que criar uma conta Muito simples Volta com a conta do Google Vai lá no e-mail Registra de volta aqui E beleza Aí você vem Adicionar os meus downloads Simples assim ó Aí ele vai te levar pra essa página Ele vai te dizer aqui Que é de graça Olha só De graça De graça Não tô pagando porra nenhuma Ainda você vai poder escolher a versão Aí você clica aqui Download Deixa a página carregar E aqui embaixo ó Pum Tá baixando E só pra vocês verem Eu vou pegar outro até Eu peguei um sintetizador aqui Novamente Agora eu vou pegar um efeito Sei lá Eu gosto muito de modulações Mas não vou pegar modulações Eu vou pegar um limiter E agora tem dois limiter Aqui que eu posso pegar Vou pegar esse aqui Que parece ser um pouco mais analógico É o meu estilo Não sei Não conheço Vamos ver exatamente o que que faz Você clica Deixa mais download Novamente você vai vir nessa página aqui Aqui vai ter uma lista De tudo que você já baixou Eu baixei esse Stereo Bus Compressor Que eu acho que é um plugin excelente Pra fazer cola no base Tipo colar Tipo colar O kick e o base junto Depois que você acabar Tipo mexer em tudo Aí você Beleza Aqui tá funcionando então Vou mostrar como é que isso aqui tá funcionando Pra vocês falarem Pô mas o cara tá vendendo mentiras aqui Não eu não tô Eu tô vendendo verdades aqui Não tô vendendo Aqui ó Simples Você vai vir aqui A licença é a padrão Tá ligado É de graça Você vai clicar aqui ó Copiar Novamente Você vai vir na sua página de VST Eu deixo um shortcut aqui no meu né Aí simples ó Você vai aqui colar Lembrou Vamos lembrar o nome aqui do bagulho JMSX1000 Beleza E o outro que acabou de chegar aqui Tá Tem um limiter Eu vou pegar o Esse aqui Aí você vai Porra Essa porra não funciona Tá ó Lembrando que o site é plugin boutique Não não Isso aqui não Tô sendo pago pra falar isso Eu tô realmente dando uma dica do caralho E eu tô falando um pouco mais alto que o normal Porque a porra do meu vizinho Tá com uma merda de uma serra Cortando a porra da parede dele Ele tá há anos cortando essa merda E eu não aguento mais Como é que você instala um plugin É muito simples Você vem aqui e adicionar mais plugins E aqui embaixo você clica manejar plugins Muito simples Aí você clica Começar a escanear Enquanto escaneio Aqui leva um tempinho pra escanear Porque tem muita coisa nesse computador Eu vou falar que É Daqui a Acho que no fim desse mês não Mas tipo O começo do mês que vem Eu já vou ter música nova lançada O motivo que eu sumi tanto É que eu tô trabalhando em 5 músicas ao mesmo tempo Não Não é um CD Não Não é um EP São só 5 remixes que eu tô trabalhando Vão ser lançados no mês que vem Então fiquem antenados pra esse aqui no canal E o motivo que eu sumi realmente É porque eu tava trabalhando muito nessas músicas E eu tava também aprendendo umas coisas a mais Em termos de produção E acabando de montar os tours Que 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 tá Uma porra de uma bagunça Ainda Suave Ele acabou de achar E você vai ver que os plugins novos estão aqui ó Esse JM aqui que é o VST Que ele vai te dizer que é um sintetizador E isso aqui vai dizer que é um efeito Que que isso quer dizer Sintetizador você vai poder usar aqui nos padrões No Na grade aqui E o efeito basicamente é pro mixer Então vamos achar E você vai falar Pô essa merda não funciona e tal Não Olha só Eu vou mostrar que funciona Deixa eu só trocar o meu driver de som Aumentar um pouco aqui Ele deixou Deixa eu só aumentar aqui no headphone Meu Deus do céu Eu não aguento esse cara Com essa Porcaria dessa serra Aí vamos lá Vamos adicionar um padrão aqui Mais plugins E tá aqui ó Alto pra caralho Tô surdo Caralho 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 Eu tô surdo Você não tá entendendo Tá basicamente Isso aqui tá aqui Então esse é um dos plugins Que a gente abriu Que a gente acabou de baixar ali Daquele site E eu vou botar outro aqui Só pra gente poder ver Eu vou abrir dois Do que eu tô usando os novos Eu tô usando Eu acabei de pegar o Limiter Esse aqui Bem analógicozinho Tem uns presets aqui Não sei Só tô vendo se tem alguma coisa Tem pelo visto E eu vou mostrar que funciona Deixa eu abrir qualquer Projeto aqui Qualquer coisa Literalmente Sim 124 Só Eu joguei É basicamente Isso aqui tá funcionando E eu vou mostrar um outro Que eu peguei Esse giz Que é engraçado Meu efeito Tá dando a louca Agora Vou mostrar o outro Que eu peguei Esse giz Que foi o MSI Compressor Que é basicamente Cadê Slam Pro Não Bem Eu tenho um saturador Cara cadê Acabei Aqui Bus Compressor Bem style Então esses são os plugins Basicamente Que agora eu tô usando Novos São de graças Tá ligado Tipo Realmente Vale a pena Tipo Tá ligado E Só quero entender Por que ele tá Deu com esse delay Ridículo aqui Mas Não é comigo Depois eu vejo isso Então gente Se vocês gostaram do vídeo Se inscreve no canal Deixa o like Comenta Tá ligado Provavelmente ninguém Nunca trouxe uma dica O link pra esse site Aqui onde eu tô baixando Meus novos VSTs Tá tudo aqui E o melhor de tudo É de graça E se você quiser Comprar É só você vir aqui Tem pacote de desconto Você tem O site da O site Já faz a música Tipo Já faz os plugins Tá ligado Tipo É realmente muito bom E cara Olha quantas opções Você tem Deixa eu pegar Uma de uma machine Aqui pra vocês terem Por exemplo Uma ideia Vocês gostam disso Gostam fazer um 808 909 505 Aqui ó Esse aqui é o lugar Pra você fazer Tá ligado Tipo Tudo de graça Não paga Não paga É muito bom Você tem dúvida De onde pegar Plugin bom e barato Nesse site Plugin boutique E não Esse aqui Não é um vídeo Sponsored Esse aqui Não é um vídeo Patrocinado Não é Então gente Valeu E até a próxima